Meu nome é Ricardo Samuel Schwab. A minha linha de pesquisa com a qual eu trabalho envolve reações de catares metálicas simétricas, no desenvolvimento de novos catalisadores quirais, bem como novas metodologias, e emprego de reagentes organometálicos polifuncionalizados na síntese de novas moléculas quirais e também na síntese de pequenas moléculas de interesse biológico. Para maiores informações, o Laboratório de Síntese de Produtos Naturais pode ser encontrado no site do DQ.